Tem percebido algum vazamento de graxa embaixo do carro e não sabe de onde vem? Ou tem ouvido algum estalo quando vira para a direita ou para a esquerda? Essa peça aqui é uma cinética da Hilux SW4, aplica de 1995 até 2002. Ela é responsável por distribuir o torque do motor para as rodas, né? Então toda a força que o motor tem sobre o carro para fazer ele andar, distribui nas rodas, articulando para a esquerda ou para a direita. Ela é composta pela triseta, que fica na parte do câmbio, pela tulipa, pela coifa, e dentro dessas coifas tem a graxa que faz toda a lubrificação para ter essa articulação. A articulação justamente para movimentar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo quando passar em buraco ou em qualquer coisa que o carro estiver se movimentando. Um dos principais indicativos de problema dessa peça é justamente o vazamento da graxa interna, do lado do câmbio e do lado roda, e o rompimento e o desgaste dessas coifas. Geralmente a peça inteira é trocada quando tem um desses defeitos. O ideal é fazer uma manutenção preventiva, sempre visualizando se a coifa tem algum desgaste, alguma rachadura, para evitar que entre areia ou alguma lama, alguma sujeira na triseta e na tulipa, que isso pode danificar e comprometer a peça. E uma dica para você preservar a vida útil da sua homocinética, é justamente fazer uma análise visual de vez em quando dessa coifa. A coifa é uma peça de manutenção muito barata, e ela pode te evitar gastar um valor muito maior trocando homocinética inteira. Essa homocinética aqui da marca High Parts, ela se aplica na Hilux SW4 3.0 de 1995 até 2002, é uma peça de excelente qualidade, de padrão original da montadora. Inclusive, quando for fazer a troca dessa peça, recomendamos que leve a um especialista e que siga a orientação do manual do veículo. Precisando de peças para a sua SW4, você pode encontrar em uma das nossas 7 lojas físicas, ou no nosso site aqui embaixo. Se você gosta de conteúdo como esse e quer acompanhar a gente, curta e se inscreva no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho